Não compre o Game Stick Lite 4K antes de ver esse vídeo, para não ser enganado como eu fui. Salve galera do canal, aqui é o Didi com mais um vídeo para vocês. Galera, no vídeo de hoje nós vamos falar dele, o Game Stick Lite 4K, tá? Esse vídeo é para responder algumas dúvidas que vocês me mandaram no vídeo de unboxing, teste que eu fiz, ligando pela primeira vez e também para responder algumas mentiras que esse produto pode levar a você aí. Você pode ser enganado comprando esse produto achando que é uma coisa e quando chega é uma coisa totalmente diferente daquilo que você pensou em comprar ou daquilo que foi anunciado, naquilo que foi proposto pelo produto. Bom galera, a primeira dúvida de vocês, que vocês me falaram bastante com relação a esse produto, é com relação a jogos de Nintendo 64, tá? Galera, esse Game Stick Lite 4K, ele não tem jogos de Nintendo 64. Aí muitos de vocês vieram falar, poxa Didi, mas e o GD10? Galera, vamos entender uma coisinha aqui. O GD10, apesar de ter a mesma proposta de jogos retrô, jogos antigos, ele é de um nicho um pouco diferente. Por que eu estou falando isso? Esse daqui, ele só vai ter jogos de 8, 16 e 32 bits, tá? Já o GD10, que vocês falaram que é melhor do que esse, eles vão ter jogos de 64, porque ele vai até resoluções de 64 bits, de games de 64 bits. Porém, o GD10, ele custa aí na faixa de 250 a 300 reais. Esse daqui, galera, você consegue encontrar ele na faixa de 125 reais, 130 reais. Então tem uma diferença, praticamente o dobro do valor. Então aqui, o que nós estamos falando? De custo-benefício. Um produto que vai te entregar a nostalgia de jogos antigos, muitos jogos, 15 mil jogos. Isso aí a gente vai falar, né, num próximo, mais pra frente um pouquinho do vídeo. Mas assim, é uma outra proposta. Se você tem um pouquinho de dinheiro a mais, você compra o GD10, né, que vai ter jogos de 64 bits. Esse daqui vai ter jogos de até 32 bits. Entendido isso? Como eu disse pra vocês, galera, esse produto aqui existe em duas versões. A de 64 e a de 128. Tá, a de 64 ele vem com até 15 mil jogos e a de 128 vem com até 20 mil jogos. Só que isso é uma mentira. Galera, é uma mentira. Eu vou mostrar mais ou menos pra vocês como é que funciona isso, pra vocês entenderem. Vou aproximar a câmera e eu vou mostrar pra vocês que isso é uma mentira. Não tem essa quantidade de jogo de jeito nenhum. Dá uma olhada só. Bom, galera, deixa eu dar um exemplo pra vocês aqui, ó. Eu tô no jogo aqui, 10 mil e 15. Tá, que é o Tony Hawk Pro Skater, como vocês podem ver. Perceba que existem um, dois, três, quatro, cinco do mesmo game. Poxa, Didi, por quê? É um jogo repetido. Qual que é a diferença? A diferença é o idioma francês, europeu, outro francês, dinamarquês, um outro game europeu aqui. Então, assim, ó. Tem muitos jogos que eles existem três, quatro, cinco, até sete versões. Por exemplo, esse Tom Cleances aqui tem duas versões aqui, ó. Vocês podem ver, ó. Tom Cleances Rogue. Esse aqui é o Estados Unidos, é o jogo americano. E aqui, ó, a outra versão, vou mostrar pra vocês, ó, europeu. Tá vendo? Então, são o mesmo jogo aqui, ó. Deixa eu até mostrar pra vocês aqui, deixa eu entrar aqui no Nintendo, que a gente tem um exemplo bem completo com relação a essa infinidade de jogos repetidos, ó. Por exemplo, aqui, ó, o ZUP tem uma versão europeu, a versão Estados Unidos beta e a versão Estados Unidos completa. O ZUP, aqui, ó, versão Japão. Essa eu não sei que versão, é a versão Heavy 1. Outra versão japonesa aqui. Quer ver, ó? É só trocando, você vai ver, ó. Ó, os zumbis aqui, ó. Europa beta, Europa. Ou seja, eles te entregam um jogo. Ó, esse aqui, ó, Zenkoku. Tem versão do game japonesa, outra versão japonesa, outra versão japonesa. Essa é a versão 2 do game, né? Outra versão japonesa aqui também. Então, assim, muitos jogos são extremamente... Ó, Zelda. Uma, duas, três. São os mesmos jogos. Ou seja, eles falam que eles vão te entregar aqui, ó. O Yoshi. Yoshi Cook. Versão europeia, versão americana beta, versão americana também, versão... Outra versão europeia. Tô... Nossa, olha quantos jogos tem desse aqui, ó. Yokoyama, né? Tem muito, ó. Um, dois, três, quatro. Quatro jogos desses. O X-Men Apocalipse. Apocalipse Mutante. Versão europeia, uma. Versão japonesa, duas. O Apocalipse Mutante, versão americana. Então, assim, galera, ó. Tem muito jogo aqui, ó. Olha esse, ó. Calibre. Europeia, beta. E a versão completa americana. Então, assim, olha esse, o WWF. Quantos jogos que tem dele, ó. Tem três jogos desse daqui, tem mais três desse, tem mais três do Royal. Então, assim, eles te entregam um jogo com 15 mil jogos, 20 mil jogos. Mas a verdade é a metade disso, porque sempre são os mesmos jogos. A diferença é o idioma, tá? Então, isso aqui é uma mentira deslavada pra você. Uma outra mentira que vem embarcada com esse produto é isso aqui, ó. Resolução 4K. Galera, é evidente que esse produto não consegue te entregar uma qualidade em 4K. Como vocês podem ver, eu tô fazendo um teste exclusivamente em uma TV 4K. Essa aqui é uma OLED C1. Uma das melhores TVs hoje no mercado pra games, né? Com uma HDMI 2.1 nas quatro conexões. FreeSync, G-Sync. É uma tela de 120 Hz. Então, o ideal pra jogos aí em 4K. Porém, galera, a resolução 4K, ela tem um tamanho de 3.840 por 2.160. Jogos que eram fabricados antigamente, ele tinha um tamanho extremamente reduzido. 256 por 224. Então, assim, ó. A empresa, ela fez uma jogada de marketing. Colocou na caixa que o produto é 4K. Mas, assim, o produto vai rodar em uma TV 4K. Porém, numa resolução extremamente inferior. Então, aqui a gente não tem a qualidade de um jogo em 4K. A gente vê que é todo quadriculado, né? A gente percebe todos os pixels e tal. Não tem uma qualidade em 4K. Uma jogada de marketing da empresa pra trazer isso na embalagem. Quer dizer, eles quiseram que você entendesse que era um produto que vai rodar na resolução 4K. Porém, é um produto que vai rodar em TVs 4K. Ele vai funcionar em TVs 4K. Se você tiver uma TV até de 128K, o produto vai ligar e o produto vai dar vídeo. Tá? Só que ele não entra, ele não consegue fazer essa resolução em 4K. Isso é uma jogada de marketing da empresa pra tentar te enganar. Essa é a ideia do produto. Mas, sim, o produto funciona em TVs 4K. Como vocês estão vendo aqui, tá funcionando aqui na minha TV 4K. Bom, galera, moral da história. O produto vale a pena? Galera, vale a pena porque é um produto muito barato. Portabilidade. O produto vai te entregar. Ele vai vir com dois controles. E é plug and play. Você liga na TV e a própria TV alimenta o produto. Então, é um produto que vale a pena. Esse produto, pra quem importa, ele tá saindo na faixa de R$130. Eu vou deixar um link aqui, aonde eu comprei, em outros links também, se eu encontrar, pra vocês dar uma olhada. É um produto que, sim, vai valer a pena. Tem a maioria dos jogos que a gente procura em arcade, tendo em vista que os de 64, o Nintendo 64, não vai rodar aqui. Tá só até 32 bits. Então, tem o Super Nintendo, tem o Mega Drive, tem vários jogos de arcades, vários jogos repetidos, como vocês viram aí. Mas, assim, num contexto geral, é um produto que mente pra você, mas entrega essa experiência de reviver os jogos antigos, né? Que a gente jogava quando era moleque, a gente jogava no fliperama, tá bom? Se inscreve no canal e ativa o sininho pra mais vídeos como esse. Valeu, até a próxima e falou! Tchau, tchau!